Se vamos deixar a nossa marca, temos que estar prontos para qualquer coisa. Como trabalhar com as forças especiais britânicas da SOE. Algo grande está acontecendo. Quem que está? Davis está aqui. Recebemos informação da resistência sobre um trem alemão carregando foguetes V2 para um ataque no reabastecimento de Paris, perto de Argenton. Isso dá para a gente tempo suficiente para posicionar a nossa equipe. Ele deve ser detido. Vocês se provaram em Mergly, e é por isso que terão a oportunidade e o privilégio. Obrigado, senhor, mas esse parece um trabalho para mais de um pelotão. É por isso que estou juntando vocês com a SOE. Parece que vocês pegaram bastante. Não se preocupe, Tenente. Deixamos um pouco para você. Os agentes vivem em Prolly e lideram a operação. Eles têm trabalhado com a resistência a mesas e conhecem bem o terreno. Respondam a eles. Ficamos sabendo de Mergly. Impressionante. Não posso levar todo o crédito. Só fizemos o nosso trabalho. E foi um bom trabalho, mas eu receio que foi só um aquecimento. Olha, esse não é um trem de suprimento alemão normal. É uma fortaleza sobre trilhos. Nosso contato na resistência, Rousseau, dará suporte. Mas ataques na rede deles significa que estamos sozinhos. O destino de Paris está nas nossas mãos. Me lembra de quando descemos de paraquedas em Vercor. Emboscamos uma patrulha da Gestapo. Você é só uma romântica. Certo, lá está o alvo. Ei, tem que dar um crédito para o Chucrutes. O trem chegou na hora. É o maior trem que já vi. Blindagem pesada. É um Panzerzang. Aqueles V2 rodam até 320 quilômetros. Suficiente para chegar em Paris. Eles não podem chegar à base de lançamento. Movimentação adiante. Certo, eu e a Viver vamos eliminá-los. Turner, esse será o seu sinal. Daniels, como você, os mantabontão entusiasmados em Merrigne vão dar apoio para eles. Vamos lá. Certo, vamos lá. Fiquem abaixados. Supressores ligados. Apaga o frango tirador. Usa sua faca, Daniels. Muito bem, Daniels. Agora o oficial. Quando quiser. Atira no oficial. Filho brilhante. Turner, pega os soldados e contorna a casa. Daniels, fica com o Crowley. Avançar. Shhh. Cuidado. Muito bem. Vamos indo. Vamos indo. O frango tirador é seu, Daniels. O frango tirador é seu, Daniels. Fica agachado e avança devagar. Vós, filha ele. Criочem central. Fica agachado. Daniels. Fica agachado. E esse mundo pede aqui. Fica agachado. ," Daniels. .." "... Tchau, tchau. 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 Aí olha os camisões, eu cheguei o mesmo... Merda! Desce de planos! Fomos avistados! Ele vai partir! Temos que ir! Os inimigos do correio! Anda, amigo! Atacando pela esquerda! Precisamos ir atrás dos dentes! Merda! Os inimigos adiante! Fogo! Não vamos conseguir! Ainda dá tempo! Vem! O trem está saindo! Não podemos deixar ele ir! O tipo de primeiro socorro de pronto! Vai ficar tudo bem! Aguente firme, amigo! Vem! Vem! Pega munição, Daniel! Vamo! Vamo! Vem! Vem! Pegue dois! Vem! 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 Não é bom! Vem! 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 Vá em casa! Avançando! Corta em caminho pelo correio! Tira a equipe dele! Peguei ele! Se racharam um pouco, eu vou atirar! Ele tem que estar correndo sem corretuar! Joga! Pra já! Peguei ele! Granada de fumaça! Mudança de planos! Fomos avistados! Ele vai partir! Temos que ir! Sem bala! Inimigos do correio! Perda, amigo! Atacando pela esquerda! Precisamos ir atrás do trem! Merda! Inimigos adiante! Fogo! Não vamos conseguir! Ainda dá tempo! Vamos pro trem! Granada! Ralei! O trem está saindo! Não podemos deixar ele ir! Aguente firme, amigo! Alvo! Às nove horas! Ele mandaria sem cobertura! Aguente firme, amigo! Ei, Daniels! Tenho fumaça e granadas! Alvo! Às nove horas! Sem bala! Se encarregando! Socorro de corrente sem cobertura! Regalhadora! Prepará! Regalhadora! Aguente firme! Abra! Troca-se de viga! Aproximação! Temos um! Pronto! Aqui vai! Ele está morto! Ele está morto! Ele está morto! Ele está morto! Arremessando o granada! Arremessando o granada! Atentem-se! Bota em caminho pelo correio! Ei! Vamos lá! 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 Arremessando o granada! Ele está indo embora! Daniels, a porta! Merda! Vamos lá! Daniels, levanta! Todo mundo nos jipes! Agora! Temos que parar esse trem! Vamos! Vamos! Segure! Regalhadora! Cuidado! Sai do trilho! As árvores estão caindo! Aguente firme! Consegue ver? Consegue ver? Passa ele! Vamos lá! Vamos perdê-lo! Trabalhando nisso! Ele está escapando! Turma para a direita adiante! Estamos perdendo ele! Embaixo da ponte! Vamos! Vamos! Ele está tirando na gente! Ele está tirando na gente! Rápido! Cuidado! Desafundo! 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 Eu vou ficar! Eu devia ter dirigido! Agora é a sua chance! Passa por minha direção! Merda! Fogo nele! Eliminamos ele! Mantenha estável! Eles estão jogando granada! Tande Temos que chegar na frente do trem Continuem Vai em cima Tempo do vagão Tem mais vindo Detranhadora Ótimo, Daniels Nos tira daqui Não vão nos acertar se chegarmos perto Granada Pode deixar Porra Puxa Tais que atalendo Luz Musta Musta O que é isso? O que é isso? O que é isso? Daniel, onde fiaba que você está? Estou indo, aguenta aí! Puta merda! Isso acabou de acontecer? Conseguimos! Essa vai ficar para a história. Espero que os tiles estavam com a câmera. Esse Pearson Pinky podia sair da nossa cola por cinco minutos. Sigam-me. Vou levar vocês para o seu pelotão. Desculpe, quem diabos é você? Uma amiga. Depressa! Sente de primeiros socorros aqui! Manda para cá! Manda para cá! Para já! Não sei! Acabem! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?